Música Malta do asso, como é que é? Pá, ainda há dias filmei as peças que eu tenho para montar no toleto com o sol dos diabos e agora está a chover, isto é tropical, parece que estamos num país tropical, agora faz sol, agora faz chuva, malta do asso, onde é que eu estou a ir agora? Saí agora do meu trabalho, parece que estou no inverno, mas também aqui a zona de Sindra de Jesus, o tempo aqui é um bocado esquisito, então saí agora do meu trabalho e vou onde? Vou ali à C2 Racing pedir um mega favor que é para ele montar as transmissões aqui do meu toleto, eu queria montar logo tudo, transmissões e apoio de motor e tudo, fosse qual fosse a oficina, mas eu queria montar logo tudo, mas malta, as minhas transmissões, eu não sei se é ter os folhos todos rotos e entrou areia, se entrou pedras, é pá, eu não sei, eu só sei é que eu dou um bocado mais de boost, ao ouvir um bocado mais a direção, só se ouve grrrrrr, parece que se vai partir a qualquer momento, tá, vocês agora estão a ouvir as pingas, a água aqui a bater no vidro, eu não sei se conseguem ouvir isto a fazer um género de um ranger muito, muito agressivo, pá, e este como é o meu cargo de trabalho, não me dava nada jeito ficar com uma transmissão ao meio do caminho, com elas novas na mala, isso era, pá, era a puta da loucura, então, pá, liguei ao meu amigo Tiago, ele tem a oficina aqui, aqui perto, muito, muito perto da zona onde eu trabalho, é sensivelmente 10 minutinhos, 10, 15, pá, pedir-lhe um favor se ele não montava aqui as transmissões num fininho, só para eu andar descansado e depois logo se monta os apoios de motor, ele ou a outra oficina, mas pelo menos as transmissões ficava já, e ele disse, olha, passa aí, a gente num fininho, monta isso, pá, ver se fica, se eu fico desenrascado e sem correr tantos riscos de isto partir. Vai malta, fiquem por aí, vamos agora ver o estado de umas transmissões com 555 mil quilómetros, vai, até já! Malta de laço, já estamos aqui na C2 Racing, como vocês podem ver aqui pela bandeira, e aqui pelo personagem Tiago Perdigão, que é um gajo muito bacana para fazer vídeos, gosta de falar, não tem vergonha e está muito à vontade. Ora, eu disse-vos na introdução, no caminho para cá, que isto roçava, parecia que tinha pedras dentro das transmissões, parecia que não tinha massa e que estava seco e fazia muito ruído. As transmissões é de certeza que os volos estão na desgraça. E tem 155 mil. E os apoios de motor, eu sabia que eles estavam maus, mas não sabia que era tanto. Assim que aqui chegámos, o Tiago ouviu o barulho de fora, a entrar para aqui, ouviu-se o tal, e ele disse logo, não, isto aqui não é só transmissões, isto cheira mais a apoios de motor. E, a fazer o teste, como é que foi o teste? A travar, e dar-lhe assim, aquele suavante na embreagem. Malta, o motor quase que toca aqui nos tubos do ar-condicionado. Isto abana que nem é bom. Portanto, faz lá, faz lá, mas só um bocadinho, agora fiquei com medo que essa merda caísse para o chão. Vai lá, olha aí, dá um suavante devagarinho. Bem, faz demais atrás. Curta um só. Aia, cheva. Ai, está bom, está bom. Está bom, o motor ainda sai daí, malu. O motor ainda sai daí. Um bocadinho. Um bocadinho? Bacan, quase que bat aqui no radiodor, men. Bem, a gente agora vamos começar aqui por trocar as transmissões ou ou primeiro ve-o depois? O que é que te apetece? Primeiro? Não sei, vamos ver. Pronto. Vamos começar a trabalhar na X e agora vocês, vou-vos dar uns takesitos, senão é um vídeo de 4 horas. Ora, já tiramos aqui a caixa de ar. Olhem só como é que está aquele apoio. Está de lado e a borracha até está a querer sair, meu. Parece que está... Já não está lá a fazer nada. Já não está lá a fazer nada. O apoio está mesmo. Por isso é que o motor, se vocês repararem, o motor, não sei se dá para ver assim na câmera, o motor está descaído, não. Está descaído e o apoio está todo, 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 todo marado. Bem, vamos tirar esse. Agora é o quê? Subir o carro, pôr o macacozinho abaixo para segurar o motor e vamos trocar aquele. Vocês já estão aí a ver aqui uma coisa gostosa. Não sei se o homem queria que a gente filmasse, mas a gente filma mesmo. É para ver. É para ver que vamos ter um... Não há segredos nem há truques. Sem truques nem dicas. Vamos ter aqui o primeiro K20 4x4. Turbo. All wheel drive. All wheel drive. De Portugal, certo? De Portugal, certo? Que, de facto, anda, não parte e... E pronto. Já está aqui na fábrica. Vá, a gente depois trata deste. Agora vamos tratar do Papa Quilómetros. Como podem ver, já temos ali o apoio velho no chão. Temos aqui o apoio novo. E para vocês não dizerem que não vos mostramos como é que foi feita a desmontagem, para poderes poderem fazer em casa. Aqui o Mestre Tiago, da culinária, vai vos ensinar, assim, em 30 segundos, o que é que é preciso para trocar este apoio de motor. Tirar a caixa do ar, dois parafusinhos 10, tirar fora, para o lado. Tirar também a tampinha da... Da cabelagem. Da parte elétrica. Desta parte elétrica, tirar isto para fora. Puxar assim os fuzinhos, assim, para o lado. Cai, que ele tem logo o próprio acesso... Aparece aqui o braquinho para o parafuso. Ah, para não termos que desmontar isto. E o outro aqui é acessível. São três parafusos em cima e dois em baixo. E é fácil. Só chegar. Depois a parafusar. Baixar. Mais ou menos para o sítio. Já está mais ou menos. O carro está no elevador. Tem uma preguiça debaixo do motor. Agora levanta-se o motor. Para ir ao sítio. Baixa-se o carro, neste caso. Para subir o motor. E pronto, é só apontar e é rápido. Este apoio, o que é que tu aconselhas a fazer uma manutenção mais preventiva ou é uma coisa que não se estraga bem? Como vem sempre, cada vez que se faz uma revisão... Dar uma vistadares. Dar uma vistadares. Porque isto é um dos mais importantes, que é onde suporta a caixa. Que é uma das coisas mais pesadas do carro. Leva-se o alavanco. E onde leva também bastante porrada. O que trazem mais para limitar o movimento dele. Os dois principais da distribuição da caixa. É os mais importantes. Que é o que suporta o peso do motor e a porrada toda. Neste caso. Agora é apertar. Agora é apontar os parafusos. Apontar sempre à mão. Não é cá com parafusadoras rápidas. Sempre à mão. Quando tiverem todos os parafusos à mão. Usar o requetezinho e a chave dinamétrica no fim. Está feito. Já temos aqui agora o segundo apoio fora. E... Ele já está desmontado. Isso supostamente não era para sair. Supostamente não. É que este está aqui agarradíssimo. Supostamente não. Que há alguns que isto normalmente vem meio vulcanizado a isto. Mas pronto. Como o daquele lado estava extremamente danificado. O que acontece? Se faz mais esforço neste... Acabou por torcer. Torce mais. Dá para ver ali. E ele está todo partido. Olha lá. Está tudo partido. E pronto. Diz-me. Mais uma peça. Para sacar este fora. Este está um bocadinho mais de trabalho. Mas também é... Mas não sai nada fora. É... Não. Tirar o depósito de água para o lado. É só um parafusinho. Virá-lo para o lado. Tirar o... Aqui a curvazinha do intercooler. Esta aqui. Esta. Puxar para o lado. Este tubuzinho puxar para o lado. Desapartar o coisinho da direção assistida também. É um sexta vado. E mais um apoiozinho. Puxar isto para o lado. Desapartar o quadro parafusinho. Isto tal tal tal. Puxar isto para o lado. Ter a preguiça debaixo do... Do motor. Pelo pior não caís. E pronto. Não. Este... Este estava mesmo... Quer dizer. Estava o outro. O outro já... Já estava. E este... E este igualmente... Igualmente partido. Se veria a diferença. Não é isto. Olha lá. Está. Está partido ali de lado. Está mesmo partido. Então pronto. Sai velho. Entra novo. Entra novo. em contato com eles pelo Facebook. Também fazem uma manutenção geral. O tratamento de downpipes. EGRs. Os tratamentos aos FAPs. Há todo tipo de tratamento. É só um hospital. Há todo tipo de tratamento. Se tiver motor. Há aqui todo tipo de tratamento possível. Curas. Pronto. Agora é só voltar a pôr aqui tudo no sítio. Apertar. E depois vamos ao apoio de baixo. Ora então. Já estamos aqui no último apoio. Este é o mais fácil. Não é não Tiago? Isto é o que? 4 parafos. 4 parafos. Tirar estes dois. E só serve mais pelo... Para não achilar tanto não? Os outros dois suportam o peso. Este aqui é para o motor. Quando a gente acelera. Não é? Que é o contra movimento dele rodar. Não dá duas voltas às pegas e para as pegas. Como vocês podem ver. É só. É lá. Este aqui é um buraco. Não sabia desta. Este não está com muito mau aspecto. Mas. Uma vez que vamos trocar dois. Não é? É uma boa prática. É uma boa prática. Troca-se logo tudo. Temos aqui o novo. Temos aqui o velho. Mas. Pá. Já que temos todos. E estamos com a mão na xixa. Bate tudo certo. Bate tudo certo. Bate tudo certo. Ora. Malta. Se calhar vamos ficar por aqui. Eu vinha inicialmente fazer um vídeo das transmissões. Acabámos por fazer primeiro os apoios de motor. Porque estava mesmo. Vocês viram. Estava mesmo o motor quase a cair para o chão. Agora finalizamos aqui este vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo. O Tiago vai só apertar aquilo. E vamos fazer a montagem. A desmontagem e a montagem das transmissões. Vou deixar isso para um próximo vídeo. Vai ser feito agora. Mas vamos deixar para um outro vídeo. Para não ficar tão longo. Para vocês não darem assim para saltar. E ficarem amassados. E não misturar conteúdos. Tivemos o conteúdo dos apoios de motor. Agora vamos fazer o conteúdo das transmissões. Pode ser Tiago? Está ligado. Então vá. Vamos acabar aqui o apoio. Vamos jantar e depois. Sim. Porque isto já está a ficar de noite. Está a ficar tarde. Vamos jantar e na volta. Vamos fazer as transmissões. Fiquem por aí. Subscrevam. Partilhem. E atentos ao vídeo das transmissões. Que vai sair já a seguir. GAS! Já a seguir isto é. Para a semana ou para a outra semana ou isso. Não é bem já a seguir. GAS! GAS!